Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje nós vamos abrir juntos as minhas compras da Black Friday. Sim gente, eu tinha dito em algum outro vídeo aí que provavelmente eu não ia comprar nada da Black Friday. Pois é, mas eu sou o que? Uma palhaça, é isso mesmo? E eu não tenho vergonha nesta cara, então eu acabei fazendo um pequeno estrago, como vocês puderam ver na miniatura do vídeo, né? E em minha defesa, só comprei livros que já estavam no meu wishlist, algumas coisas para estudar um pouco mais para o canal, algumas outras que já estavam na minha lista há muito tempo, acho que tem um livro aqui também que eu já li e que eu queria ter na estante, ou seja, foram compras bem pontuais, que eu sabia exatamente o que eu queria e que eu coloquei na lista do meu carrinho para ver se realmente baixavam de preço, entendeu? Tem livro aqui que eu já estava monitorando há um ano, dois anos, enfim. E outra coisa que eu não entendi é porque muitas coisas eu comprei junto e a Amazon mandou tudo assim, cada um numa caixa, cada um num dia, inclusive ficaram faltando três livros que eu comprei e que não chegaram e eu estou cansada de esperar, então vou abrir esses aqui e futuramente eu mostro quais são esses outros livros para vocês. E sim, gente, dessa vez eu prometo que é o último unboxing do ano. E antes da gente começar, eu quero lembrar que se vocês gostarem de alguma coisa, meu link da Amazon está aqui embaixo, vocês me ajudam com uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso, inclusive quero deixar aqui registrado o meu agradecimento porque as vendas pré-Black Friday ali e durante a Black Friday foram muito boas, ajudaram muito, em breve teremos iluminação aqui no canal, que vai ser maravilhoso. E já deixa seu like também, porque se você deixar para o final, você vai acabar se esquecendo. Enfim, recados dados, muito papo e agora bora abrir essas caixas que eu estou bem curiosa para ver os livrinhos que eu comprei. O primeiro pacote que eu vou abrir, eu comprei no site da editora Charme, foi antes da Black Friday, foi alguma coisa pink que eles fizeram, uma promoção. E é um livro que eu já queria há muito tempo, que é para completar uma série de romance de época. Olha, eles mandam um plástico bolha, bem bonitinho. Vieram balinhas, um pin de celular, que eu não sei se vai focar. Enfim, vieram muitos marcadores, tipo muitos. Um card. E finalmente o livro que eu comprei, que foi Um Amor para a Lady Ruth, que é da Lucy Vargas. Eu tenho dois livros já dessa série, e eu queria muito esse aqui. Eu vou tirar do plástico para mostrar para vocês. Ele veio um pouquinho amassado aqui, mas correios, né, gente? Eu tenho certeza que não foi da editora, porque eles embalaram com o maior capricho. Depois eu vou dar uma desamassada. E a diagramação é assim. Eu gosto muito da escrita da Lucy Vargas, e quando eu vi que esse livro dela aqui estava em promoção, e se eu não me engano, com o frete ele saiu por 20 reais, eu tive que comprar, porque, né, romance de eco. Mais um pacote, porque como eu disse, vieram todos em pacotes. Quase umas sacolas. Mas de certa forma é mais fácil de abrir. Eu queria muito esse, gente. Foi A Revolução dos Bichos, em HQ. Essa HQ, eu estou esperando ela baixar de preço, tem um bom tempo já. Eu queria muito, mas ela estava sempre nos 40, 45 reais. E se eu não me engano, eu paguei 25. Ó. E essa aqui eu já conheço ela por dentro, porque eu cheguei a ver numa livraria. Mas está uma edição bem bonita. Muito caprichada. Companhia das Letras, né, gente? Finalmente, finalmente tenho em primeiro instante, porque queria muito. Mais um saquinho. A gente está adorando esses saquinhos, porque, assim, apesar de não proteger muito o livro, é tão fácil de abrir. Enfim. Foi O Amor e Sorte, da Jenna Evans Welsh. Ó. Que é da Intrínseca. Esse também entrou na promoção, se eu não me engano, por 20 reais. A textura da capa é a mesma, do outro livro. Ah, vieram os marcadores. Eu fiquei tão triste que eu perdi esse livro na pré-venda, porque eu não ia ter os marcadores. Mas, aparentemente, agora eu tenho. E... Por dentro, ó. Bem normal. Uma diagramação bem confortável. E é uma das leituras que eu quero fazer, assim, logo no início do ano. Porque parece ser bem levinha. E eu amei o outro livro da autora. Próxima sacola. Ah, esse livro aqui, gente. Eu queria muito. Muito mesmo, assim. Eu vi a animação, não sei se foi antes de ser anunciada pro Oscar, ou se já tinha sido. Mas, enfim, o meu irmão não mandou no momento em que eu tava começando a passar pela minha transição. E eu lembro que eu me emocionei muito assistindo. E quando eu fiquei sabendo que o livro ia ser lançado aqui no Brasil, gente, eu precisava desse livro. É um livro que eu vou guardar com muito carinho. Então, eu acabei comprando nessa Black Friday. Eu paguei 20 reais nele. O que não é um preço barato, porque é um livro bem pequeno. Mas, eu acho que vale super a pena por tudo que ele representa. E eu espero poder conferir em breve também. E ele vai ter um lugar muito especial na minha estante. Próximo livro. Ai. É um livro pra poder estudar um pouquinho mais sobre literatura. E pra trazer um conteúdo cada vez melhor pra cá. E pra conhecimento pessoal também, né, gente. Por que não? Tô tirando o plástico pra mostrar pra vocês. E é uma breve história da literatura. Do John... Shooter Land, um negócio assim. O nome dele. E, ó. É um livro que tava no meu wishlist também há bastante tempo. E eu acabava me enrolando pra comprar. E, assim, é um livro que eu pretendo ir lendo bem aos poucos. Que eu já pretendo começar em janeiro. E que eu acho que vai ser bem bacana conhecer um pouco mais de literatura. Pra tá podendo conversar com vocês aqui sobre livros. Então, foi uma das minhas compras da Black Friday. E esse também caiu de preço. Ele geralmente é uns 35. E eu paguei 20 ou 25 reais nele. Penúltimo pacotinho. Pacote mesmo, tá, gente? Porque ainda tem as caixas. Foi o pequeno manual antirracista. Como vocês já sabem, eu já li esse livro esse ano. Eu comentei com vocês. E agora eu queria ter na estante. Eu queria reler. E é uma obra que eu acho importante ter por perto, sabe? Pra emprestar quando algumas pessoas se sentirem com vontade de estudar o tema e de entender um pouco mais. Então, na sociedade que a gente vive, esse livro aqui, ele é muito necessário. E a Djamila trata o tema de uma forma muito clara e muito precisa, muito pontual, sabe? Então, acho que vale super a pena. E ele é bem bonitinho, bem pequenininho. A diagramação dele é bem espaçada. As letras são bem grandes. E foi uma das minhas comprinhas. Eu acho que foi... Não sei onde está a nota. E nesse aqui, gente, eu paguei R$9,90. Eu estava esperando realmente baixar de preço. Porque como eu já tinha lido, eu não ia pagar caro um livro, né? Nesse R$9,90 eu achei que valeu bem o preço. Pelo último sacolinho... Bem bruto. Foi o Escrever Ficção, um manual de criação literária do Luiz Antônio de Assis Brasil. Eu ouvi a Ione, se eu não me engano, super elogiando esse livro. E eu gosto de escrita, eu gosto de entender mais sobre escrita. Pretendo escrever algo meu um dia. Então, assim, é uma temática sobre a qual eu gosto muito de estudar. E... Se foi... Indicado pela Ione... Eu acho que vale super a pena. Então, esse aqui é outro livro que eu comprei pra ler a longo prazo mesmo. E... Aproveitando e estudando e entendendo um pouco mais sobre escrita. Foi outra das minhas compras da Black Friday. Esse aqui já foi mais caro. Eu acho que eu paguei uns R$45,00 nele. Última sacolinha antes das caixas. Ah, esse aqui vieram dois livros. Um deles foi A Honra das Terras Altas, que é o segundo livro dos Murai, que foi lançado pela editora Arqueiro. E eu tenho o primeiro. Eu não tinha chegado a solicitar o segundo pra editora. E eu até poderia ter feito isso, mas... Ele tava com preço muito bom na Black Friday. Se eu não me engano, foi uns R$17,00. E... Compensou. Acabei comprando. Ó. A capa. Agora sem reflexo. Eu amo as capas desses livros. E por dentro, aquela diagramação padrão da Arqueiro que a gente já conhece. E que eu particularmente amo, né? Porque... Incrível. Muito confortável. E o outro livro é o Em Outra Vida, talvez, da Taylor Jenkins Reid. Porque alguém está apaixonadinho pela escrita dessa autora, não é mesmo? E esse aqui era o que faltava dentro dos que foram publicados no Brasil pra minha coleção. Ó. Eu adoro essa capa. Eu adoro capa com ilustração. Ele saiu pela Record. E... Diagramação também tá bem confortável. Esse aqui eu queria demais, assim. Era um dos top da minha lista de desejos. Bem, gente. Agora temos... Estas caixinhas... Ai. Pra abrir. E tem mais uma aqui ainda. E... É isso mesmo. Eu tô checando aqui. Vamos começar por essa. E... Esse aqui foi uma daquelas promoções relâmpagos. E foi outro livro também que eu falei com o meu marido que eu iria comprar nessa Black Friday. Porque eu já li o ensaio sobre a cegueira. E eu queria muito ler o ensaio sobre a lucidez. Inclusive, muitos de vocês me recomendaram esse livro de Saramago quando eu falei sobre o ensaio sobre a cegueira. E quando eu falei também no vídeo de metas que eu tinha intenção de ler. Então... Eu acabei comprando no Aperta Relâmpago. E ele é nas edições que eu gosto. Que são essas capas meio emborrachadas com a escrita só. E, né, gente? Bora encarar mais um livro do Saramago. Que não é fácil de ler por causa da questão das pontuações e das vírgulas e tudo mais. Mas são leituras incríveis. Então, tô muito ansiosa pra ler esse livro aqui. E tenho certeza que vai ser uma ótima leitura. Outro livro... Esse aqui... Também não sei o que é que é não. Porque as caixas se misturaram, não sei nem a ordem. Ah, Gabi. Outro que estava na minha lista de desejos há 180 anos. Que é o 1984, do George Orwell. Orwell. Eu nunca sei pronunciar o nome dele, gente. Enfim. Que é nessas edições especiais da Companhia das Letras. Deixa eu olhar isso, gente. Eu venho babando nessas edições há tempos. Nessa edição, no caso, né? E agora tem da Revolução dos Bichos também. Mas essa eu vou acabar recebendo. E é um livro cheio de texto de apoio. Que particularmente é uma coisa que eu adoro. Pra entender mais sobre a obra. Ela tem essa capa de tecido. E a edição é muito bonita. É uma edição especial. Essa daqui, ela estava por R$60. Geralmente é uma edição que estava R$80,90. Então já tinha um desconto muito bom. E eu tinha um cupom de R$50 na Amazon. De uma compra minha que deu problema. Então esse livro acabou saindo por R$10. Se você for pensar que eu usei o cupom que eles me deram. Pra resolver um problema, né? E assim, tem muito extra. A história em si não é tão grande, tá gente? Meninas. Ai, ai. É uma das compras que eu estava mais ansiosa. Assim, pra ver, pra tocar o livro, sabe? Tô muito feliz com esse aqui. De verdade, gente. Vocês vão me ver falando muito desse autor ao que tiver. Agora são as últimas três caixas. Eu acho que eu vou abrir essa aqui primeiro. Essa daqui, eu gastei um total de R$0 nela. Porque meu pai tinha uns dotes pra trocar, né? Do Banco do Brasil. E ele pegou o cupom de desconto na... Americanas. E ele tinha um cupom de R$50. Que foi justamente o preço que saiu esse livro. Não foi um livro barato também. Mas eu não paguei nada por ele. E foi essa edição belíssima de Drácula. Com esse corte dourado. Pela qual eu já estava apaixonada antes mesmo de chegar. E que eu queria muito. Mas eu não queria nem aquela edição amarela. Eu queria essa preta com dourada. Que tem uma cara de livro envelhecido. E finalmente eu tenho ela na estante. E eu me permiti comprar a Drácula depois de ter lido o Frankenstein. Entendeu? Pra não ficar agarrando 50 clássicos da Darkside na estante. E gente, olha isso. Eu adoro esse barulho. Ai, ai. Ó. A edição tem umas folhas diferentes. A diagramação é um pouquinho apertada. Mas eu acho que eu tô achando tudo tão apertado. Porque eu tenho lido muito no Kindle. Então. Ó. E eu mal posso esperar pra ler essa aqui também. E essa eu vou guardar inclusive o seino. Que eu sempre deixo dos livros da Darkside por dentro. Entendeu? Últimas caixas. Esse daqui é um livro da Darkside que chegou um pouco antes assim da Black Friday. Mas foi uma promoção de Black Friday também. Da semana que antecedeu, né. E ele saiu por 20 reais. E um livro da Darkside por 20 reais, gente, eu acho que é uma pressão. E também tava na minha lista de desejados há muito tempo. É o Cores Vivas da Patrice Lawrence. E olha o corte desse livro, gente. Olha que maravilhoso. A edição é lindíssima. Os capítulos são assim. Nossa, linda, linda. Tô apaixonada pelo corte dessa edição. Dá até pena de colocar post-it na hora de ler. Ai, queria muito esse. E o último, gente. Mas não menos importante. Os que chegaram, né. Porque como já disse, faltam chegar três. Mas depois eu mostro pra vocês quando chegarem. É um livro. Sempre me falam que quem gosta de Jean Austen, provavelmente vai gostar dessa autora também. Que ela é igualmente incrível. E por que não, né. Ele tava na promoção depois de anos. E eu acabei comprando o norte-sul da Elisabeth Gaskill. Eu já queria há muito tempo esse livro. Mas eu queria nessa edição. Nessa edição de capa dura, bonita. Porque se realmente os fãs da Jean Austen também se apaixonam pela escrita dessa mulher. É, porque eu sei que se eu comprasse uma edição mais simples, depois eu ia querer comprar essa aqui, né. Enfim. Ó. Essa é da Martine Claret. Se eu não me engano, é um livro que se passa na época da Revolução Industrial. E que atrás tá assim, ó. Publicado em 1954, o Norte-Sul retrata os efeitos da Revolução Industrial no solo inglês. As personagens principais, Margaret e Seth Thornton, dualizam o Sul, bucólico e aristocrático. E o Norte, industrial, sujo e sem modos. O relacionamento entre os dois pode evocar ao leitor lembranças de orgulho e preconceito. Pois assim como na obra de Jane Austen, os personagens de Gaskill também precisam passar por cima das convenções sociais. E dos preconceitos em busca de amor e realização. Então, gente, qual que é a chance de eu não gostar desse livro? Sério. Já evocou aqui meu lado fangirl de Jane Austen. E ele tem essa primeira folha de guarda aqui pintada, que eu acho a coisa mais linda. Já tinha visto essa edição numa livraria. Então, por isso eu sabia que eu queria nessa edição. Ela tem um prefácio, ó. Depois começa o livro em si com uma diagramação muito confortável. Tô apaixonada por esse aqui. Junto com o 1984, era outro assim que tava na minha lista. E que todo dia eu abria a Amazon pra ver se tinha caído de preço. E finalmente caiu. E bem, pessoal. Essa daqui foi o estrago. A filha, né, que representa o estrago que eu fiz na Black Friday. Eu realmente, agora, me comprometo a não comprar livros por um bom tempo. Me comprometo comigo mesma, aliás. Eu não pretendo comprar nada pelo menos nos próximos três meses, né, dezembro, janeiro e fevereiro. Ainda tem algumas coisas de pré-venda e algumas coisas que atrasaram pra chegar. Vão ter livros de editora. Então, assim, realmente sem necessidade de comprar mais nada. Vou conseguir ficar sem comprar mais nada? Meu marido acha que não. Ele acha que esse mês eu já furo esse meu comprometimento comigo mesmo. Vocês acreditam em mim? Me contem aí embaixo. E me contem também se vocês já leram algum desses livros, se gostaram muito. Se vocês acham que eu vou gostar também. Ou algum que vocês leram e não curtiram tanto. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui. Deixo aqui do lado mais dois vídeos que talvez vocês gostem. Então vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.